Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro Leve-Me Com Você. Leve-Me Com Você foi escrito pela Catherine Raya e foi publicado aqui no Brasil em 2018 pela Darkside Books. Eu comprei esse livro tem um tempinho e coincidentemente ele foi a leitura escolhida para o projeto do DLX, que é um projeto de leitura coletiva organizado pelos canais de livro em livro, louca dos livros e xícara quente. E como eu já tinha esse livro, eu achei que seria super legal estar lendo com outras pessoas, tendo com quem discutir e ele acabou furando a fila de leituras aqui em casa. Mas antes da gente conversar sobre esse livro, por favor, não esqueçam de deixar um like no vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo, nem de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e também, gente, à medida que eu for conversando com vocês sobre esse livro, comentem se vocês já leram, se vocês têm interesse em ler, eu vou adorar ficar conversando com vocês nos comentários. Também não esqueçam de ativar o sininho de notificações para você ser sempre avisado de quando tem vídeo novo por aqui. E o link de compra para este livro vai estar aqui embaixo no box de descrição caso você se interesse. E comprando por esse link você ajuda muito o canal e você não está pagando nada mais por isso. Aqui nós temos o August, ele é um professor de ciência que está fazendo uma viagem pelas reservas naturais norte-americanas, que era um dos lugares favoritos do filho dele, né? E ele está nessa viagem sozinho porque ele pretende deixar as cinzas do filho nessa viagem. Só que durante o caminho o trailer acaba apresentando um defeito, ele para na oficina. Nesse meio tempo ele acaba se envolvendo em uma situação onde ele tem que escolher se tornar responsável por duas crianças, que são o Henry e o Seth, e a partir daí nós vamos ter o desenvolvimento da relação dele com esses dois meninos. Confesso que no início da leitura eu entrei um pouco em conflito sobre as circunstâncias que fizeram August se tornar responsável por essas crianças. Porque assim, gente, você cuidar do filho de uma outra pessoa é uma carga de responsabilidade muito grande. Eu acho que pode até ser considerada um pouco maior do que quando é seu próprio filho, sabe? Porque se acontecer alguma coisa, você tem que dar satisfação para outra pessoa. Mas em pouco tempo eu deixei esse tipo de pensamento de lado devido à forma que a autora escreve a história. Ela aborda temas como luto, culpa, amadurecimento, alcoolismo, de uma forma tão delicada que com certeza vai te tocar, mas sem trazer aquela carga pesada, sabe? Que a maioria dos livros que abordam esses temas trazem. Eu adorei os personagens desse livro porque eles são completos estranhos construindo uma amizade num momento em que todos eles estavam fragilizados e precisando de um apoio. O fato do August estar nessa viagem devido à morte do filho, sabe? Com todo esse objetivo de querer deixar esses cinzas do filho me tocou muito porque, assim, a morte é inevitável para todo mundo. É a única certeza que a gente tem na vida. Só que quando um pai enterra um filho, parece que a ordem cronológica da vida está errada. Nenhum pai ou mãe deveria passar pela experiência de perder um filho. Porque, assim, quando um filho enterra um pai, é a ordem normal da vida, sabe? Vai acontecer. Mas quando é a ordem inversa, é muito doloroso. Porque mesmo que você siga em frente, aquilo vai te marcar para sempre. E falando em seguir em frente, eu achei muito bonita a forma que o August tenta fazer isso, da forma que ele tenta honrar a memória do filho. A viagem tinha tudo para ser super melancólica e triste, mas a presença dessas crianças traz também uma carga de sentimento, mas ao mesmo tempo traz aquele quentinho no coração e um ar de esperança. Sobre os meninos, eles são crianças incríveis. O Seth, ele tem 12 anos. Ele é aquele típico menino que sente a necessidade de estar à frente de tudo, porque a vida já ensinou a ele que vão ter momentos que ele vai estar completamente sozinho e que ele ainda vai ser responsável pelo irmão mais novo. E com isso, ele também aprendeu a ser muito grato às coisas boas que acontecem na vida dele. O irmão dele tem 7 anos, que é o Henry, e ele é uma criança muito quieta. Devido a alguns outros acontecimentos, ele simplesmente deixou de falar. Mas você sente que ele tem uma preocupação em não incomodar, em não atrapalhar as pessoas, de não querer ser um problema. A forma que os três encontram conforto apenas por estarem juntos, se conhecendo e tentando ajudar uns aos outros, é realmente muito emocionante. Eu não cheguei a chorar lendo esse livro, que nem a maioria das pessoas falam que choram e tal, mas eu me senti emocionada durante o livro inteiro, sempre com aquele apertozinho no coração. E tem umas coisas que as crianças falam que é carregada de inocência, sinceridade e realidade, que foram quase como uma facada no meu coração. Não tem como você não se apegar aos personagens e você com certeza vai ficar torcendo por eles o livro inteiro. Outra coisa que eu adorei na história é que como os lugares que eles estão visitando são lugares reais, eu acabei fazendo a pesquisa no Google, no Google Imagens, pra saber como é que era, sabe, os lugares. E, gente, é cada lugar deslumbrante que vocês não têm ideia. Eu vou deixar os dois vídeos que eu encontrei aqui embaixo, no box de descrição, pra quem tiver curiosidade ver. E, assim, quando vocês forem ler, eu recomendo muito que vocês façam mesmo, que vocês busquem fotos e imagens desses lugares, porque isso foi algo que fez eu me sentir muito imersa na história, parecia que eu tava junto com eles dentro do trailer, sabe. E, gente, é cada lugar lindo que... Ai, eu queria estar viajando pra conhecer todos esses lugares. Eu recomendo esse livro pra todo mundo. A escrita da Catherine Ryan é muito fluida, é muito doce, muito delicada. Ela, com certeza, vai te tocar de alguma forma. Eu dei cinco estrelas, ele se tornou um favorito. E eu recomendo pra todo mundo. É uma leitura que super vale a pena. E é de aquecer o coração. Bom, gente, então era isso. Essa era a resenha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem se vocês já leram esse livro ou se vocês ficaram interessados. Eu simplesmente amei. Foi uma história que realmente me emocionou. E é bem diferente da maioria das coisas que eu leio. Eu gostei muito desse estilo de livro. E se vocês conhecerem mais livros nessa vibe, por favor, comentem aqui embaixo, porque aí eu vou estar buscando pra tentar ler depois e conversar com vocês sobre, tá. Por favor, não esqueçam de deixar um like no vídeo. Nem de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Lembrando que tem link de compra aqui embaixo, no box de descrição. Você comprando por esse link, você ajuda muito o canal. E você não tá pagando nada mais por isso. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho bulkheads Agradeço a kotação e Legendas por Quintena Coelho Agradeço a kotação e Legendas por Quintena Coelho